Hoje tem o show Ideia do Novo Não Para, do Tom Zera. O cantor e compositor traz uma mistura de ritmos e estilos musicais. É às 8 horas da noite no Teatro Sesc do Centro. Ingressos a R$ 22. As várias facetas do amor nos tempos de hoje são retratadas num clima de descontração no espetáculo Amor I Love You. A peça é construída junto com a plateia. É no Teatro Zabriski, às 8 horas da noite. Sábado também é dia de Festival Canto de Ouro. Vão subir ao palco Cássio de Lima, Cláudia Garcia, Soila Steter e Fernando Boi. É a partir das 9 horas da noite no Teatro Goiânia Ouro. Ingressos custam R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a meia entrada. Para quem gosta de música clássica, a Filarmônica de Goiás recebe o renomado pianista Nelson Freire. É a partir das 8 e meia da noite no Centro de Convenções da PUC, que fica ali no Jardim Marilisa. A entrada é gratuita. E sábado no Festival Bananada tem Carne Doce e Pablo Vittar com Aretuza Love. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. No domingo, é dia de Nação Zumbi, Bulgarins e Baiana System. O festival acontece no estacionamento do Shopping Passeio das Águas. Os ingressos custam a partir de R$ 60,00. R$ 60,00. E aí